Salve galera, eu sou a Nath, eu sou o Felps FaceTalk, e tá começando mais um vídeo diretamente, Mansão Love Funk, você não sabia, não, tá bom, Mansão Love Funk, uau, explica, então galera, hoje o Felps vai falar que está apaixonado por uma moradora, sim, uma moradora, vamos declarar, fazer cada declaração do meu coração, minha vida, estou enamorada por ti, quer casar comigo? Já pede em casamento já, não, pede em namoro, aí se ela não aceitar as falas, então casa comigo, já que você não quer namorar, vamos casar então, vamos casar, vamos procurar ela? Vamos, ela tá lá na sala, eu sei, já tô aqui, tô bem preparado, deixa eu ver, nossa, quanto tempo você não faz, nossa de casamento, Você não se relaciona, entendi, é complicado né, mas ó, como ela vai, acho que vai dar, vai dar muito na cara se eu chegar com a câmera lá, então eu vou na janela, vai dar uma volta por lá, eu vou enrolar um pouco aqui, só pode deixar que eu entre no clima, já fala bem alto pra poder pegar, tá? Enquanto isso galera, tô indo pra lá, vamos ver se ela não vai, se ela não vai cair, se ela vai cair. Ela tá lá, ela tá sentada lá, então eu vou se vai cair. Tô louco, tô louco, tô louco, tô tão doido. Por que você tá louco irmão? Tô doido já, ó. Por que você tá louco? Tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Tô louco, tô doido. Tô doido, tô doido. Tô doido, tô doido. Ixi! Tô doido. Que porra irmão? Tô doido, tô doido. Por que você tá doido? Por que você tá doido? Tô doido, tô doido. Não, tô emocionado, eu vou me importar a imagem da loja, eu vou me importar. Tá segura meu irmão aí. Tá segurado aí pra cima. Aí pra cima. Rungi aqui ó, rungi aqui ó. Eu tô doido. Tô doido. Tô doido. Calma, eu tô doido. Tô louco, tô doido. Tô doido. Tô doido. Só aguentem, se ela tá pra lá. Derruba aí, derruba. Vai. Tá louco, tá doido, bro? Tá doido, bro? Tá doido importante pra mim. Hoje ficou doido aqui ó. Tô nervoso? Tô nervoso, né? Fala, calma aí. Ei, meu! Tá viajando, querendo pegar o saco. É, ele queria pegar o saco. O que que é esse moleque? Tá ficando voando Que risco doido Que risco doido A gente tira Como que é esse negócio? Ó, na blusa, ó Ó, brincadeira Um momento importante hoje Má, desembucha então, filho Vem, levanta aqui, por favor Tá doido Ele aqui não tá doido esse ponto, não Pega o fanguinho lá, por favor, dá Nossa, tá tirando Você derrubou o meu tempo de paz? Acessor, por favor. Acessor? Vai. Como você tá? Como você tá? Como você tá? Vamos doido, ó. Aí, eu comprei o meu pálpebra. Comprei o meu pálpebra. Se você for tirar assim, se você for tirar assim, você vai ficar carente com seu pai, pássio. É, é. Já vou mandar o pálpebra. Agora, ó. Ô, tia, pega o meu marido do pálpebra, tia. Pai, pegou o meu. Pia. Tá isso aqui. Dá pra lá. Ai, meu Deus, não. Hã? Olha lá aqui, hein. Vamos olhar logo pra te ver. Calma aí. Pia, quela bola comigo, pia. Pia, quela bola comigo! Êêêêêêê! Pô, eu tô fazendo loucura hoje. Tá doido, eu tô falando doido. Ah, é? A polícia tá doido. É, todo mundo. 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 O quê? Eu não estou mostrando o remédio de hoje. Bora, bora, dá o dedo. Vai, sai. É, é, é. É, é. Lógico, né? Não, é sim, não é. Dá o dedo, vai, bora. Eu não. Vai, bora. Você não mais dá o dedo nessa loucura toda? Não. Nossa, dá o dedo aqui. É, é, é. Dá o dedo, bora. Dá o dedo, senão deve ficar longe, bora. É sim, é sim, parceiro. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. 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 Eeeeeeeeeee Não, não quero mais namorar não, quero casar, vamos casar Eita! 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 Vem, vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim Caraca! Eu vou ser um quadrinho Vim, vim Vim, vim, vim Não, vim Não, vim Vim, vim, vim Toma lá com a sua aí, você é nervoso Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Não, vim Vou casar, vou ficar seu padre, certo? Vim, vim Eu vou ser um quadrinho Vai Que dia que é hoje? Dia 1 de outubro Padrinho, padrinho Uma data infaqüitante para o coração Você vai fazer isso? Tá falando certo? Vem aqui pra você que um padrinho faz Eu vou ser um padrinho Ei, não vou ser padrinho não Eu vou ser padrinho não Hoje Hoje Dia 1 de outubro Eu vos declaro Feliz Spacebank E Via Beatriz Spacebank Via Fernanda Araújo Hoje nessa data importante Via Fernanda Araújo Eu, pastor Dia Bernardes Vos declaro Feliz Spacebank E Via Fernandes Araújo Calma aí Eu prometo ser fiel Eu prometo ser fiel até a minha morte Eu prometo ser fiel 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 Nossa, vamos lá Então eu prometo ser fiel E nosso relacionamento aberto O que? Aperta na minha Ah, eu prometo ser fiel Eu prometo ser fiel Eu prometo ser aberto Eu prometo ser fiel Eu prometo ser fiel Eu prometo ser fiel Eu prometo ser fiel E nosso relacionamento aberto Também prometo não tirar aliança Em momentos curtíveis Eu prometo ser fiel Eu prometo não tirar aliança Em casa Oxi Oxi Só sabe o motivo Ó Quando tiver resenha na mansão Quando tiver resenha na mansão Prometo não pular o muro Prometo pular o muro Ah, você vai só A gente vai só na cláula Existe o Bomba Ninja Bomba Ninja? É Demorou Hã? Bomba Ninja Também prometo Também prometo Também prometo Não desejar as suas amigas Fala uma bíblia Duas fãs Fala uma bíblia Quero sempre acabar com a bíblia Verdade Não é casada? Não é mulher que não mora Não pode não Não, Better Não, não é ser Se tiver alguém contra esse casamento Fale agora o cálice para sempre Não é? Eu tenho em algum ponto Eu levaria aqui para uma série Você caiu na trollagem, mas você aceitou. Aceitou, aceitou. E ele tava ficando louco, cê viu? Tá ficando louco já, tá ficando louco. Tô tentando tirar a churquinha aqui, ó. Gostou do seu padre, como sempre? Ah, isso aí é a segunda vida que você sabe. Lógico que não. Chegou jogando as coisas. Você é louco? Não, você é mergada. Não, eu pensei que você tava ficando louco, casando. Não sei a pena de você não, mas agora fica louco. Por que você saiu do carro? Você vai vir lá de cima. Volta e volta. Já volta pra uma aliança. É. E ele logo já namorou e nem esperou, já casou. É, você viu? É só assim, ó. Não espera nem aceitar, já aceitou. Entendeu? Começa a namorar e já vai casar. Que? Começa a namorar e já vai casar. Não, ela vai casar. Sim, ela vai casar também. E é isso então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou ou quer. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo. E deixe seu like. É isso, diretamente. Vou partilhar pra sua avó. Tá bom? É. Porque a avó, vó assim, manda no grupo de família, lá mandando pra outro cara. Igual aquele bom dia de família. Diretamente! Mandando! 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 Mandando!